E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma novidade do Sistema Revenda Mais, que é a localização de veículos. Essa funcionalidade vai ajudar você a ter um maior controle de onde estão os veículos aí da sua loja. O primeiro passo, então, é cadastrar as localizações dentro do sistema. Lembrando que o sistema já traz algumas localizações ali como um padrão, mas você pode inserir quantas você quiser. Para fazer a inserção dessas localizações, você vai clicar aqui em Menu, Conf Gerais, Localizações. Aí vai aparecer ali algumas opções para você. Você vai clicar aqui em Novo Mais e vai inserir aqui a localização. Então, vou colocar lá o Lava Car, por exemplo. Fornecedor e descrição não é obrigatório inserir, não são informações obrigatórias. Mas se você quiser, você pode colocar ali também. Clica aqui em Salvar, ele já cadastrou ali essa localização. Agora, quando você for cadastrar um veículo no seu estoque, clicando aqui em Menu, Estoque, Entrada de Estoque, e for cadastrar ali o veículo, clicando em Novo Mais, você já tem como selecionar aqui a localização dele. Então, por exemplo, ele entrou no meu estoque, mas eu já vou mandar para o Lava Car. Então, eu coloco aqui a localização e eu já consigo colocar aqui também uma previsão de retorno. Então, por exemplo, eu vou buscar esse veículo amanhã no Lava Car. Então, aí você tem como colocar aqui, aí faz todo o preenchimento do cadastro ali normalmente, né? Depois que você salva, você consegue visualizar ali numa tela específica todos os veículos e a localização de cada um deles, tá? Essa é uma das formas de você cadastrar na entrada do estoque. Caso você queira também, aqui em Menu, Estoque, Localização de Veículo, você consegue visualizar todos os veículos já cadastrados com a localização. E por aqui, você também consegue cadastrar a localização de um veículo que já está no seu estoque, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um HD20 e eu quero informar que esse HD20 aqui, ele está na oficina. Então, eu mandei ele para a oficina. A previsão de retorno dele é na segunda-feira, no dia 30. Então, aí você vai fazer esse procedimento ali, vai preencher essas informações e vai clicar em salvar. Aí ele também já vai entrar aqui nessa listagem, tá? Caso você precise alterar as informações aqui, você também consegue. O sistema, ele já puxa também o histórico de quem cadastrou os veículos, a data de saída, o período, né? Quantos dias ele já está ali na oficina, por exemplo. Então, o sistema, ele já vai gerando todas essas informações para você. Do lado esquerdo aqui, você também tem os filtros, né? Então, aqui você pode fazer alguns levantamentos ali, alguns relatórios. Lembrando que o sistema, ele vai te notificar quando chega a data prevista e quando atrasa também. Então, todos os dias, quando você abrir o sistema ali, você vai receber a notificação de que você precisa retirar esses veículos ou que esses veículos estão atrasados. Então, tudo isso, o sistema, ele vai te notificar. Essa funcionalidade, ela também já está disponível no aplicativo, tá? E qualquer dúvida que você tenha, você também pode solicitar aqui a ajuda do nosso suporte. E aí E aí E aí E aí E aí